Tudo que acontece no Rio e no esporte você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1 6 horas 28 minutos você está na Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte eu sou o Juan Rodrigues estarei aqui nos breaks locais trazendo muitas informações para você torcedor do futebol carioca amante da bola e amante dos esportes também que escolheu a melhor frequência do dial esportivo brasileiro para começar bem o dia e vamos com informações da equipe do Botafogo quem me chama é o repórter de Leal No início da noite de ontem surgiu a informação de que o meio campo Romulo Otero camisa 10 venezuelano de 23 anos que atua no atipato do Chile poderia ser um reforço do Botafogo para a temporada não passou de mera especulação eu conversei com Patrício Carrillo jornalista da rádio Bio Bio Chile de Santiago que negou qualquer sondagem de clube brasileiro ele confirmou que o atleta que está emprestado pela equipe do Caracas da Venezuela a equipe chinena interessou clubes do México outros times do Chile e também algumas equipes do futebol da Holanda o jogador já foi convocado pela seleção da Venezuela e é uma das grandes joias da seleção sul-americana é, o Otero na equipe do Botafogo será um atleta jovem que pode chegar para a equipe alvinegra se bem que já temos um boliviano, ainda ter um atleta da Venezuela o Botafogo está buscando bem os jogadores vamos falar de Flamengo, quem chega é Mauro Santana complicou a negociação envolvendo o Flamengo e o Hamburgo da Alemanha pelo zagueiro Kleber, ex-Corinthians e que atua pelo clube alemão apesar do desejo do jogador de retornar ao futebol brasileiro e da disponibilidade dos alemães em negociá-lo no entanto, o Flamengo não conseguiu chegar ao montante pretendido para a liberação deste atleta e como os rubro-negros não vão aumentar a proposta o mais provável é que procure outras opções no mercado internacional Mauro Santana para Bradesco Esportes FM a Rádio do Seu Esporte Está aí o Flamengo também pensando em negociações você sabendo aqui na Bradesco Esportes FM a Rádio do Seu Esporte agora quem já tem novos atletas é a equipe do Bayern de Munique o James Azevedo conta essa história Pelo futebol internacional, o time do Bayern de Munique que perde o técnico Pepe Guardiola ao final da temporada anunciou a chegada de novos jogadores ao elenco Renato Sanches, de 18 anos e revelação do Benfica foi o primeiro a ser revelado pelos alemães a partir do site oficial do clube e o outro nome é o zagueiro Mats Hummels outro atleta por parte da seleção alemã e que integrava o Borussia Dortmund Sanches assinou por 5 temporadas em um valor inicial de 140 milhões de reais e Hummels pela soma de 152 milhões após 8 anos atuando pelo clube adversário o último jogo do atleta que tem 27 anos acontece no dia 21 de maio em Berlim e justamente contra o futuro elenco James Azevedo para Bradesco Esportes FM a Rádio do Seu Esporte e no campeonato inglês a equipe do West Ham no último jogo do bowling ground o Upton Park bateu o time da equipe o Manchester United foi batido pelo West Ham pelo placar de 3 a 2 com o resultado o West Ham agora é sexto colocado com 62 pontos encosta no próprio Manchester United que tem 63 e os dois compõem nesse momento a vaga aí para a Euroleague o Manchester City o último que seria classificado para a Champions não está longe tem 65 pontos na classificação lembrando que o West Ham a partir da próxima temporada vai jogar no Olímpico de Londres tudo o que acontece no Rio e no esporte você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1 muito bom dia são 6 horas e 57 minutos e você está na Bradesco Esportes FM a rádio do Seu Esporte o melhor dial esportivo as melhores informações também mais atualizadas você encontra aqui na Rádio Seu Esporte você está comigo o Juan Rodrigues em mais uma manhã hoje dia 11 de maio você está na rádio do Seu Esporte vamos destacar agora sim o Tricolor com ele Arthur Boa o Fluminense busca ainda reforços para a temporada de 2016 e uma das posições carentes do elenco Tricolor segundo o Departamento de Futebol e também a Comissão Técnica é a lateral esquerda que hoje conta com Giovani e também Ayrton que veio de empréstimo da equipe do Madureira e Giovani fala agora sobre essa sua concorrência na posição e também sobre o Fluminense estar procurando um jogador para a sua posição acho natural acho que futebol é assim a gente sabe que teve agora o Léo foi emprestado na minha posição você vê só tem eu na função ali agora treinando então é normal natural o time grande mais um para brigar pela posição quem ganha com isso é o Fluminense esse então Giovani falando que não incomoda o fato de o Fluminense estar procurando um hotel esquerdo no mercado uma vez que isso apenas aumentaria o nível técnico do elenco Tricolor tá certo esse Giovani atleta chegou a ter um bom momento no Fluminense antes de se machucar voltou e não conseguiu jogar bem se machucou algumas oportunidades e não conseguiu se firmar nesta temporada ainda quem sabe consegue se firmar durante o campeonato brasileiro e vamos falar da equipe do Botafogo porque quem me chama é Elite Leal Delegação Alvinegra já está em Petronina para o jogo de quinta-feira diante do Juazeirense pela segunda fase da Copa do Brasil técnico Ricardo Gomes poderá contar com três dos quatro reforços para o jogo válido pela competição nacional diretoria do Botafogo oferece renovação de contrato ao zagueiro argentino Joel Carli é Joel Carli seria um excelente reforço entre aspas para o campeonato brasileiro vale sim um investimento ainda mais devido às últimas ocasiões que o Botafogo acabou perdendo os jogadores como por exemplo o Ilharão que acabou indo para a equipe do Flamengo e vamos falar de Fórmula 1 porque quem me chama é James Azevedo na Fórmula 1 o holandês Max Verstappen que foi promovido ao time da Red Bull está um tanto ansioso pela estreia na equipe principal dos energéticos pela categoria e que acontece neste final de semana durante o GP da Espanha em Barcelona a expectativa pela fase europeia após a troca com Daniel Kvyat piloto russo rebaixado para Toro Rosso só aumenta conforme se aproxima o momento para assumir de fato o cockpit é um carro de ponta o competidor que tem 18 anos e é filho de Jose Verstappen disse que já não dorme há 3 dias além de ter passado o máximo de tempo testando no simulador além de também ter ficado na companhia dos membros da escuderia o piloto ressaltou ainda que a pressão não muda independentemente do carro seja ele competitivo ou não James Azevedo para Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte valeu James e com esse noticiário ficamos aqui no break local você segue com a programação da Bradesco Esportes FM Cidade do Esporte Sabadão também é dia de informação na Bradesco Esportes FM a partir do meio dia eu Juan Rodrigues e toda a equipe fascinada por Esportes em 91.1 chegamos com tudo do melhor para você a prévia da rodada bancada de opinião entrevistas exclusivas e muito conteúdo vem vamos nessa sábado de meio dia às duas horas da tarde te encontro aqui na Bradesco Esportes tudo que acontece no Rio e no esporte você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1 muito bom dia para você que está na Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte eu sou Juan Rodrigues e você está no break local da rádio 91.1 a Bradesco Esportes FM nessa manhã é ensolarada no Rio de Janeiro hora de destacarmos o Vasco da Gama vamos ouvir o lateral esquerdo Júlio César que acredita que não tem moleza nessa fase diante do CRB eu acho que vai ser um grande duelo a gente já vem pegando grandes adversários desde a primeira fase pegamos o Remo agora o CRB não estamos tendo moleza não esse o lateral Júlio César quem também vai falar é Jorginho ele fala sobre toda a comemoração que houve no aeroporto a gente comemora dessa forma só que pra gente a gente já está pensando já no CRB mas a gente tem que com certeza atender ao carinho da torcida tá aí esse Jorginho aqui na Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte esse o Vasco da Gama na Bradesco Esportes FM hora de destacarmos o Flamengo quem me chama é Mauro Santana no meio campo William Arão foi eleito o melhor jogador do Flamengo e um dos melhores no meio campo da seleção carioca a reunião dos melhores jogadores em atividade durante o campeonato estadual do Rio de Janeiro no entanto o atleta que esteve presente na celebração do encerramento da competição que foi realizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio e falou que preferia que não houvesse nenhum tipo de reconhecimento ou glamour e que pelo contrário tivesse conseguido chegar ao título estadual eu fico feliz é uma premiação individual acho que se eu não estiver enganado são jornalistas que voltam então isso mostra para as pessoas que eu individualmente estou fazendo um bom papel e pude ajudar meu time em algumas partidas mas no coletivo a gente queria estar lá eu preferia não estar aqui recebendo o prêmio e estar na final e ser campeão isso não é vantagem não estou feliz eu preferia trocar toda essa festa aqui pelo título William Arão embora tenha feito algumas partidas abaixo da média ele reconhecidamente jogador de qualidade uma das melhores contratações do Flamengo até agora na temporada e titular absoluto pelas mãos do técnico Muricy Ramalho do Rio de Janeiro Mauro Santana para Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte tá certo esse é o Mauro Santana com informações do Mengão na Bradesco Esportes FM Bradesco Esportes Bora destacarmos a situação de Neymar porque quem me chama é James Azevedo no futebol internacional o atacante brasileiro Neymar está próximo de assinar novo vínculo com Barcelona com valores girando em torno dos 880 milhões de reais segundo o jornal Mundo Deportivo outras equipes como Real Madrid Paris Saint-Germain e Chelsea teriam interesse no craque o que valorizou ainda mais a transação milionária vale lembrar que em 2015 outro grande clube o Manchester United também fez proposta para o jogador já o próprio Barça tem total confiança na permanência de Neymar apesar de o novo contrato ser fechado apenas após o mês de julho e consequentemente com a chegada do novo ano contábil no clube a ideia do esportista segundo outra publicação o jornal Aze da Espanha seria quintuplicar o salário de 35 milhões de reais para 179 milhões James Azevedo para Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte é um Neymar bastante valorizado um jogador que tem alguns clubes de olho o Paris Saint-Germain é o mais aficionado pela situação dele porém a tendência é que no Barcelona vale lembrar que o trio MSN está dando bastante certo você está na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM você está na Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte Bradesco Esporte tudo o que acontece no Rio e no esporte você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1 7 horas e 54 minutos você está na Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte no melhor dial esportivo brasileiro e também do mundo 91.1 você pode conferir o melhor do esporte no seu rádio na latinha aqui na rádio do seu esporte vamos falar de futebol internacional onde o Paris Saint-Germain deu mais um passo no caminho para contratar Cristiano Ronaldo quem diz a imprensa francesa que afirma que nesta quarta o empresário Jorge Mendes teria chegado a um acordo verbal com o time francês para que CR7 caso saia do Real Madrid vá para a equipe no final da temporada segundo o jornal francês Parisian o agente de Ronaldo esteve conversando com o Nasser Alkelaif presidente do Paris Saint-Germain no sentido de dar prioridade ao clube em uma eventual saída do atleta da capital espanhola pode ser que Cristiano Ronaldo possa mudar de áreas já Claudio Ranieri deve ficar já conseguiu o título da Premier League e o Leicester vai propor um novo contrato ao treinador o vínculo tendo em conta mais duas temporadas as notícias circulando na Itália dizem que o treinador é o favorito para suceder Antônio Conte na seleção italiana para a Euro 2016 mas o presidente do Leicester Awaiat Sivra da Naprapa sem querer pensar em perder o treinador italiano nessa altura quer fazer com que ele possa ficar lá em Leicester e vamos destacar o futebol nacional aqui na Bradesca Esportes FM que me chama Errani Eriport com o Vasco da Gama já estão em Maceió onde o Cruz Maltino enfrenta hoje a equipe do CRB no estádio Rei Pelé às 9h45 da noite jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil o técnico Jorginho espera vencer por dois ou mais gols de diferença para eliminar a partida de volta tá certo esse é o Ranieri Borges com o Vasco da Gama vamos destacar também o Flusão quem chega é o repórter é Arthur Boa o Fluminense enfrenta a Ferroviária nessa quinta-feira em volta redonda pela Copa do Brasil o tricolor precisando de empate em até 2x2 ou uma vitória simples para avançar a terceira fase da competição e para isso o técnico Leverkup vai mudar a equipe em duas posições na lateral Giovani entra Wellington Silva para a direita e Jonathan vai para o banco de reservas e no setor ofensivo Gerson dá lugar ao estreante Richarlison e a Giovani quem fala na Bradesco Esportes FM sobre essas mudanças que o técnico Leverkup promoveu o Leverkup vem pedindo isso para quem vinha treinando no time de baixo continuar se treinando forte que a oportunidade apareceria a qualquer momento então ele está dando essa oportunidade para alguns jogadores os treinamentos tem sido muito fortes a equipe de baixo está sempre dificultando muito para a equipe de cima e até por isso que ele está dando essa oportunidade agora cabe nós jogadores que estamos entrando fazer um bom jogo e quem sabe permanecer na equipe titular ele vem acompanhando os treinamentos e vem dando oportunidades para alguns jogadores hoje ele testou algumas trocas e é o meu pensamento primeiramente no jogo da Copa do Brasil a gente tem que fazer um bom jogo conseguir essa classificação e para depois a gente pensar no jogo de domingo brasileiro claro que a nossa meta é ser titular então eu espero sim fazer um grande jogo e começar a ser brasileiro como titular time titular do Fluminense portanto que vai enfrentar a Ferroviária Diego Cavalieri Wellington Silva Henrique Gunn e Giovanni Edson Cícero Gustavo Scarpa e Osvaldo Richardson e Fred é o Fluminense ofensivo com três atacantes o garoto Richardson que brilhou na Flórida Cup tendo oportunidade uma equipe que particularmente me agrada vamos ver se os atletas conseguem se articular em campo para conseguir bom resultado para o tricolor diante da Ferroviária jogo que você acompanha na rádio do seu esporte Bradesco Esporte FM e seguimos agora com a nossa programação nacional tudo o que acontece no Rio e no esporte você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1 8 horas 25 minutos você está na Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte comigo o Juan Rodrigues em mais um break local trazendo muitas informações para você torcedor do futebol carioca e também do futebol internacional onde a equipe do Manchester United perdeu no último jogo do bowling ground para a equipe do West Ham pelo placar de 3x2 e após a partida o técnico Luiz Van Gaal disse acreditar que a equipe pode terminar ainda no quarto lugar e garantir a vaga na liga dos campeões o técnico holandês também abordou os incidentes fora do estádio e disse que isso pode acontecer mas que não deve e não teve influência no resultado final da partida vamos destacar o Botafogo aqui futebol nacional quem me chama é Tia Leal no início da noite de ontem surgiu a informação de que o meio campo Romulo Otero camisa 10 venezuelano de 23 anos que atua no Watipato do Chile poderia ser um reforço do Botafogo para a temporada não passou de mera especulação eu conversei com Patrício Carrillo jornalista da rádio Bio Bio Chile de Santiago que negou qualquer sondagem de clube brasileiro ele confirmou que o atleta que está emprestado pela equipe do Caracas da Venezuela a equipe chinena interessou clubes do México outros times do Chile e também algumas equipes do futebol da Holanda o jogador já foi convocado pela seleção da Venezuela e é uma das grandes joias da seleção sul-americana hora de destacarmos o Flamengo aqui na rádio do seu esporte porque quem me chama é ele Mauro Santana eleito o melhor jogador do Flamengo na disputa do Campeonato Carioca e um dos melhores na competição estadual William Arão confessa que trocaria todo este glamour e reconhecimento pela conquista do título eu preferia não estar aqui recebendo o prêmio e estar na final e ser campeão isso não é vantagem não estou feliz eu preferia trocar toda esta festa aqui pelo título com certeza hora de falarmos do Vasco da Gama o terceiro grande do nosso giro dos quatro grandes do Rio de Janeiro quem me chama é Ranieri Borges técnico Jorginho espera poder escalar força máxima para a partida de hoje à noite contra o CRB válida pela segunda fase da Copa do Brasil no entanto treinador não deve contar com o zagueiro Luan e também com o goleiro Martins Silva ambos saíram da partida final do Campeonato Carioca sentindo dores musculares e com isso podem ficar de fora do jogo de logo mais no Fluminense o repórter que está cobrindo o noticiário do Tricolor é Arthur Boa que chega com muitas informações aqui na Bradesco Esportes FM o técnico Leverkup colocou o Richarlison na equipe titular e ele finalmente deve fazer a sua estreia com a camisa do Tricolor e Giovanni fala como o elenco vê essa estreia de Richarlison pelo Tricolor é verdade é um menino que chegou com muita vontade infelizmente teve duas lesões que acabou deixando ele de fora mas está merecendo está merecendo essa oportunidade o professor achou o melhor momento agora de colocar ele a gente espera que ele possa jogar e fazer um grande jogo ele é um menino que luta muito treina muito forte e eu creio que ele vai cair nas graças do torcedor logo logo esse então Giovanni falando sobre o jovem Richarlison que ontem completou 19 anos de idade e que vai estrear pelo Fluminense como titular nessa quinta-feira aí esse Fluminense na rádio do seu esporte você está na Bradesco Esportes FM lembrando que às 10 horas da manhã tem nossa área primeira edição com o Cadu Macri comigo e também com o Roberto Dinamite aqui na rádio do seu esporte você está em 91.1 Bradesco Esportes FM são 8 horas 29 minutos Cidade do Esporte Sabadão também é dia de informação na Bradesco Esportes FM a partir do meio dia eu Juan Rodrigues e toda a equipe fascinada por Esportes em 91.1 chegamos com tudo do melhor para você a prévia da rodada bancada de opinião entrevistas exclusivas e muito conteúdo vem vamos nessa sábado de meio dia às 2 horas da tarde te encontro aqui na Bradesco Esportes 8 horas 54 minutos você está na Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte comigo Juan Rodrigues trazendo muitas informações para você torcedor do futebol brasileiro e futebol carioca e vamos agora destacar a equipe do Flamengo quem me chama é Mauro Santana pela primeira vez desde a pré-temporada o técnico Muricy Ramalho terá todos os jogadores do atual elenco à sua disposição até mesmo Nixon que há mais de um ano não atua o jogador que teve uma grave lesão o rompimento dos ligamentos do joelho esquerdo e desde junho do ano passado está em trabalho de fisioterapia ontem ele participou normalmente do treino com bola no campo de número 1 Emerson Sheik Everton e Thiago Santos com problemas musculares também foram liberados e poderão até ficar à disposição para a estreia no campeonato brasileiro sábado diante do esporte em volta redonda Mauro Santana para Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte Esse o Flamengo esse é bom para a equipe rubro-negra opções a volta do garoto Nixon também vamos ver o que o Flamengo consegue demonstrar na disputa do campeonato brasileiro vamos destacar o Botafogo quem me chama é Tiel Leal O Botafogo já está no Nordeste para a partida de quinta-feira diante do Juazeirense jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil a equipe está hospedada em Petrolina município localizado no estado de Pernambuco que fica a cerca de 5 km da cidade baiana de Juazeiro local da partida onde o Botafogo vai enfrentar a equipe do Juazeirense para essa partida o técnico Ricardo Gomes poderá contar com 3 dos 4 reforços que chegaram com o campeonato campeonato carioca em andamento o meia marquinho que veio do Macaé lateral esquerdo Vitor Luiz que veio do Palmeiras e o atacante Giovanni Maranhão Anderson Aquino não poderá atuar pelo fato de já ter disputado a competição pelo Linense Vitor Luiz deve ser inclusive titular já que Diogo Barbosa melhor lateral esquerdo do campeonato carioca ainda sente dores musculares e está fora dessa partida outro atleta que não viaja é o zagueiro argentino Joel Carli assim como o volante Ayrton que deve voltar apenas na estreia do Brasileirão contra o São Paulo domingo em volta redonda a diretoria do Botafogo que ofereceu uma renovação de contrato ao zagueiro argentino Joel Carli na sede do clube general severiano o gerente de futebol Antônio Lopes se reuniu com o empresário do jogador pelo lado alvinegro a proposta de uma extensão do vínculo que se encerra em dezembro de 2017 além de um aumento salarial a multa recisória do argentino é de 8 milhões de reais para clubes do Brasil e 2 milhões de euros para o mercado exterior Chileal para a rádio Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte na equipe do Vasco da Gama quem falou foi o lateral esquerdo Júlio César vamos ouvir o que ele tem a dizer para o atleta não há moleza na Copa do Brasil acho que vai ser um grande duelo a gente já vem pegando grandes adversários desde a primeira fase pegamos o Remo agora o CRB não estamos tendo moleza não esse o lateral Júlio César e quem falou também foi o técnico Jorginho sobre toda a comemoração da torcida a gente comemora dessa forma só que para a gente a gente já está pensando já no CRB mas a gente tem que com certeza atender ao carinho da torcida esse o Vasco da Gama que enfrenta o CRB às 9h45 da noite você acompanha tudo aqui na Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte vamos destacar o tricolor na Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte quem chega é ele Arthur Boa o Fluminense enfrenta a ferroviária nessa quinta-feira em volta redonda pela Copa do Brasil o tricolor precisando de empate em até 2x2 ou uma vitória simples para avançar na terceira fase da competição e para isso o técnico Leverkup vai mudar a equipe em duas posições na lateral Giovani entra Wellington Silva vai para a direita e Jonathan vai para o banco de reservas e no setor ofensivo Gerson dá lugar ao estreante Richarlison e a Giovani quem fala na Bradesco Esportes FM sobre essas mudanças que o técnico Leverkup promoveu o Leverkup vem pedindo isso para quem vinha treinando no time de baixo continuasse treinando forte que a oportunidade apareceria a qualquer momento então ele está dando essa oportunidade para alguns jogadores os treinamentos tem sido muito fortes a equipe de baixo está sempre dificultando muito com a equipe de cima e até por isso que ele está dando essa oportunidade agora cabe nós jogadores que estamos entrando fazer um bom jogo e quem sabe permanecer na equipe titular ele vem acompanhando os treinamentos e vem dando oportunidades para alguns jogadores hoje ele testou algumas trocas e o meu pensamento primeiramente é no jogo da Copa do Brasil a gente tem que fazer um bom jogo conseguir essa classificação e para depois a gente pensar no jogo de domingo do brasileiro claro que a nossa meta é ser titular então eu espero sim fazer um grande jogo e começar esse brasileiro como titular time titular do Fluminense portanto que vai enfrentar a Ferroviária Diego Cavalieri Wellington Silva Henrique Gun e Giovanni Edson Cícero Gustavo Scarpa e Osvaldo Richarlison e Fred do Rio de Janeiro Arthur Boa para Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte valeu Arthur com informações do Tricolor você está na Bradesco Esportes FM são nove horas nesse exato momento Bradesco Esportes FM no trânsito Informações do trânsito aqui na Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte segundo o Twitter do Centro de Operações Túlio Santa Bárbara queda de motociclista ocupa uma faixa de sentido Catumbi trânsito lento no local em São Conrado retirada a moto que se envolveu em atropelamento na Avenida Prefeito Mendes de Moraes próximo à Avenida Niemeyer o trânsito normal na Radial Oeste e fechada no sentido centro a partir da rua São Francisco Xavier devido a manifestação na altura da UERD siga a rua Visconde de Niterói você está na Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte Tudo o que acontece no Rio e no esporte você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1 9 horas 29 minutos vamos falar de futebol internacional aqui na Bradesco Esportes FM onde o ex-goleiro do Real Madrid o Diego Lopes ele relembrou um momento polêmico na carreira de Cacilhas quando ele tomou a posição de titular do goleiro da seleção espanhola com a participação de José Mourinho Diego Lopes foi contratado junto ao Sevilha para render o lesionado Iker Cacilhas mas acabou ganhando o lugar do atual goleiro do Porto segundo ele Mourinho já queria o contratar dois anos antes e ele além de tecer elogios ao treinador afirmou que o treinador escolhe pelo trabalho e não olha os nomes dos atletas isso interferiu na escolha dele para ser o titular da equipe madridista indo ao futebol nacional hora do Fluminense na Rádio Seu Esporte quem me chama é ele Arthur Boa O técnico Leverkulp colocou Richard Lisson na equipe titular e ele finalmente deve fazer a sua estreia com a camisa do Tricolor e Giovanni fala como o elenco vê essa estreia de Richard Lisson pelo Tricolor Verdade né é um menino que chegou com muita vontade infelizmente teve duas lesões que acabou deixando ele de fora mas está merecendo está merecendo essa oportunidade o professor achou o melhor momento agora de colocar ele a gente espera que ele possa jogar e fazer um grande jogo ele é um menino que luta muito treina muito forte e eu creio que ele vai cair nas graças do torcedor logo logo